Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 21 de novembro de 2023 e esses são os nossos destaques. Vivo inicia lançamento de iniciativa sobre o mês da consciência negra. A Alcete, agência especializada em gestão de in-houses, anuncia nova contratação. Tem vídeo da internet, entrevista, tudo isso e muito mais no ABC com o Jornal, que começa agora. A Alcete, agência especializada em gestão de in-houses, anuncia a contratação de Clayton Silva como rede da área de mídia. A agência está investida em uma abordagem mais analítica e estratégica, utilizando dados para a tomada de decisões, combinando inputs qualicativos e uma visão mais criativa. A área de mídia da Alcete se destaca por manter a gestão de jornada integrada, combinando mídia, mensuração de dados e CRM. E a África Creative nomeou Rodrigo Rodrigues como líder da área de Out of Home na Rua África, unidade de negócios focada em estratégia, comunicação e experiências em ambientes OH. Rodrigues, com mais de 20 anos de experiência em mídia, retorna à agência para reviver a Rua África. Ele pretende fortalecer a operação utilizando dados, tecnologia e criatividade para explorar as possibilidades da OH e garantir sua relevância na estratégia dos anunciantes. A Rua África é uma iniciativa da África Creative para atuar no cenário de mídia OH, que ganhou protagonismo nos últimos anos. E a Vivo lançou a iniciativa Alegria Preta, em celebração ao mês da consciência negra. A campanha destaca a alegria como forma de resistência ao racismo ao longo da história. O projeto inclui um filme com o jogador de futebol Vini Júnior, embaixador da Vivo e influenciadores pretos compartilhando momentos de felicidade. A campanha também aborda vieses racistas em algoritmos e ferramentas de inteligência artificial. Há anos, eu batalho diariamente pelo meu tempo. Mas não estou falando do tempo do relógio. Estou falando de um tempo onde o racismo é coisa do passado. E onde toda criança possa escolher o seu futuro. No meu tempo, só tem tempo para alegria. Viva no seu tempo. E a CryptoMarkt lançou um plano de Customer Success Management em seus cinco mercados, incluindo o Brasil. O plano envolve a implementação de biometria facial com a criação e verificação de contas dos usuários, além de consultas por videochamadas para oferecer suporte durante processos de compra, venda ou transferência de criptomoedas. A iniciativa busca melhorar a experiência do usuário, garantir o sucesso da empresa e acelerar as respostas às perguntas dos clientes, promovendo o atendimento mais eficaz e instantâneo. E a resenha digital Clube MediaTek, como a maior network brasileira de perfis de conteúdo esportivo, anunciou Gilberto Zurita como novo CEO. Com mais de 20 anos de experiência na indústria de mídia, Zurita vai liderar a empresa em meio à expansão do marketing de influência. Durante seu primeiro ano, o resenha publicou mais de 2 mil conteúdos publicitários para marcas como Ambev, Unilever, Itaú e Volkswagen. Com novas frentes, incluindo resenha conteúdo e resenha criação, a empresa projeta dobrar o faturamento em 2024. Abre aspas. Além do nosso clube de criadores de conteúdo, que ajudamos a aumentar a profissionalização, estamos abrindo novos horizontes com curadoria, conteúdos próprios e criação de estratégia de esportes para vários clientes, com as frentes do resenha conteúdo e resenha criação, respectivamente. Adicionalmente, temos à frente um ano de Olimpíadas. Nesse contexto, projetamos dobrar o faturamento em 2024, tornando o resenha o grande parceiro dentro das estratégias de agências e dos clientes nas mídias sociais. A Special Dog Company obteve o Certificado Lixo Zero, emitido pelo Instituto Lixo Zero Brasil e validado pelo Zero Waste International Alliance, alcançando um índice de 98,6% de reciclabilidade. A certificação reconhece o compromisso da empresa com práticas sustentáveis e reforça seu engajamento com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A Special Dog Company recicla mais de 98% dos resíduos gerados em sua matriz, incluindo compostagem de resíduos orgânicos e o projeto Arte Circular, que transforma uniformes usados em artigos para patches. O certificado reflete o compromisso da empresa com a economia circular e práticas ESG. E vamos ver o que está bombando na internet. Dá uma olhada! Música E vamos para, então, o que está bombando na internet. Daqui a pouco voltamos com mais notícias e informações do mundo da comunicação e do marketing. Ligue o Rec e grave a mensagem da sua marca para o seu público-alvo, seja em áudio ou em vídeo. Aperte o Play e veicure suas produções em diversas plataformas de áudio e vídeo. Rádio, TV, internet, mídia indoor e muito mais. A Áudio Filme é uma produtora de soluções em comunicação para a sua marca. Agora, com uma nova marca. Áudio Filme E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a Lit, marca de eletrônicos e acessórios, lançou uma nova linha de produtos que inclui três caixas de som portáteis. Os modelos são equipados com a função TWS, permitindo a conexão simultânea de duas caixas do mesmo modelo. Dois dos modelos possuem classificados IP67, indicando resistência à poeira e à imersão temporária na água. Os produtos estão disponíveis em 11 cores e já foram homologados, testados e certificados pela Anatel. A Lit destaca-se por oferecer dispositivos compatíveis, como a variedade de dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets, smartwatches, câmeras digitais e notebooks. E o Licor 43 lançou a ação Clube 43 para fortalecer relação com o seu público. A iniciativa, que faz parte da campanha Delicioso Sozinho Perfeito com Café, tem a assinatura Sempre Perfeito com Você. O Clube 43 é composto por uma equipe diversificada, incluindo uma mixologista, consultora de estilo, DJ, designer, modelo style, fashionista, publicitário, fotógrafo e cantora. Os membros recebem caixas temáticas até o final do ano, cada uma contendo itens para incentivar o consumo do Licor 43 em diferentes ocasiões. Os influenciadores compartilham suas experiências, receitas e histórias relacionadas ao Licor 43 nas redes sociais. E o Adoro Cinema lançou o podcast em vídeo. Odeio Cinema, um formato que oferece às marcas oportunidades de comunicação com a audiência cinéfila. O podcast, apresentado por Amanda Brandão, descomplica as conversas sobre filmes, séries e a indústria cinematográfica. Os episódios vão ao ar às quintas-feiras no YouTube, Spotify e outras plataformas de áudio. A estrutura do podcast oferece opções para patrocínio, quadro patrocinado e episódio dedicado. Paola Piola, coordenadora do Adoro Cinema, destacou a oportunidade para marcas alcançarem uma comunidade de mais de 14 milhões de usuários únicos mensais. O podcast também terá versões curtas nas redes sociais do Adoro Cinema. E a Connelly Master Media lançou a Connelly Lab, um projeto voltado para a formação e desenvolvimento de profissionais nas áreas da publicidade e propaganda. O projeto busca preencher a lacuna na contratação de profissionais especializados, oferecendo formação prática em áreas como criação, mídia, edição de vídeo, pesquisa e análise de dados, social mídia, entre outras. A primeira turma, composta por 20 profissionais, começou em novembro e inclui estudantes de comunicação, empreendedores e pessoas interessadas na área, mesmo sem formação. A agência pretende expandir a iniciativa no próximo ano, incluindo parcerias com agências de outras cidades. E já está no ar a campanha de Natal da Copenhagen, assinada pela Ginga. O Natal desse ano marca os 95 anos da Copenhagen e o aniversário foi um mote escolhido pela Ginga para mostrar as novidades para a data. O conceito definido, liberdade para criar, que destaca a versatilidade da Copenhagen, que sempre apresenta uma nova versão do Natal todos os anos, inventando ou reinventando sabores. De acordo com o Fernanda Fontes, o CEO da Ginga, há 95 anos a Copenhagen usa a criatividade para renovar seus códigos de Natal. Nossa estratégia foi reforçar a grande capacidade da marca de se reinventar a cada ano e a cada festa, de contar histórias novas, de entender seu consumidor e criar experiências relevantes para ele. E tudo isso sempre com um olhar voltado para a criação de um futuro brilhante. Fecha aspas. É o que vem com o cafezinho, né? Ah, eu já abri. Meu nome é Naima Almeida, sou artista visual. A Copenhagen me convidou para criar a embalagem especial do Panetone de Damasco em comemoração aos 95 anos da marca. A minha inspiração foi a origem dessa tradição que a gente tem de enfeitar as árvores de Natal. Antigamente, pessoas penduravam maçãs ou nozes nas árvores. Então, eu usei o damasco, as flores do damasqueiro, que é o fruto do Panetone, dessa edição especial. Mas eu também fiquei pensando sobre o fruto como um resultado de tudo que a gente conquistou durante o ano. Para mim foi uma honra receber esse convite da Copenhagen, que fez parte de muitos Natalhos na minha vida. Cada pessoa que vai levar esse Panetone para casa vai estar levando um pedacinho ali do meu trabalho. Que essa celebração seja muito alegre. No final das contas, acho que Natal é sobre isso, né? Sobre a gente celebrar esses frutos que a gente está colhendo esse ano. E ter essa liberdade para criar o que vem no futuro com as pessoas que a gente gosta. Spotify expande o Spotify Audience Network para o Brasil. Agora, marcas podem investir em anúncios em escala em uma ampla rede de podcasts, segmentando suas campanhas para audiências específicas. Novo marketplace de venda de publicidade em áudio da plataforma também chegará no México, Suécia e também no Japão. Rádio Novelo, Tica Aracatica Cast e Flow Podcast já fazem parte do Pou de Criadores Brasileiros. E vamos para um rápido intervalo e voltamos à sequência, hein? Com mais notícias e informações do mundo da comunicação e do marketing. Conheça agora a VB Inc. Empreendimentos para você viver bem. Somos fascinados pela ousadia. Arquitetura arrojada e diferenciada para criar experiências únicas. Com investimentos em fachadas e conceitos inovadores. Capazes de redefinir o espaço e surpreender positivamente seus clientes com uma infinidade de detalhes. Com localização privilegiada e projetos cuidadosamente desenvolvidos. Nossos empreendimentos são perfeitos para morar ou investir. Essa é a essência da VB Inc. Viva bem com a 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 VB Inc. A mídia OOH é realizada pela Amplilume Painéis com atuação nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Vicente, Sorocaba e Guarulhos. Amplilume. Há 40 anos promovendo visibilidade para agências e anunciantes. E entregando o melhor OOH do Estado de São Paulo. Voltamos com a ABC com o Jornal e vamos à nossa entrevista do dia. E a Inova é uma agência com mais de 30 anos de mercado, com várias experiências em publicidade e campanhas de muito sucesso. E além de falar sobre a agência, vamos falar também sobre a nova contratação, que é para agregar ainda mais no trabalho e o time da Inova. Então, para isso, o nosso bate-papo vai ser com o Maurício Fernandes, que é diretor-geral de atendimento da Inova. E a nova contratada, que é a Viviane de la Guiera, que é diretora de contas da Inova. Vamos conferir então essa entrevista. Bom, é um prazer estar aqui falando da Inova, essa agência que tem mais de 30 anos de mercado, atuando sempre com grandes clientes, desenvolvendo grandes campanhas. E a gente percebe que nos últimos dois anos a agência cresceu significativamente, dobrando o número de colaboradores, atendendo clientes de vários segmentos. E para isso, para atender grandes clientes, a gente precisa sempre ter uma boa equipe, uma grande equipe. E para isso, a gente foi buscar uma pessoa que pudesse liderar a frente de eventos e live marketing. Uma pessoa que, de fato, pudesse agregar para o nosso time de atendimento e de projetos. E a gente teve a felicidade de encontrar a Vivi, de se conectar. A Vivi, que vai contar um pouco para a gente toda a sua experiência, toda a sua bagagem. E a gente tem certeza que a chegada dela vai agregar bastante. A gente vai conseguir envolver ainda mais todo o time, toda a estrutura da Inova. Engajar ainda mais e se envolver com cada job e com cada projeto. Vivi, conta um pouco para a gente a tua trajetória. A tua expectativa em fazer parte do time da Inova agora. E o que você pensa para os próximos meses e até para os próximos anos. Obrigada, Mau. Recebi esse convite com muito prazer. É um desafio muito grande. Acho que nesses meus 20 anos de experiência profissional, eu trago realmente uma bagagem, uma expertise. Atendendo grandes clientes do mercado, como Beve, Nestlé, Samsung, BRF, Seara. E trazendo também toda essa parte de gerenciamento de time. Que eu acho que é bem importante, como você falou. A gente precisa realmente ter um time engajado. Em relação a minha expectativa para os próximos meses, eu acho que o maior desafio é entender as dores dos nossos clientes. Entender ali qual que é o ponto de atenção. E não ser só um fornecedor de comunicação ou de evento. Ser realmente um parceiro ali dentro do cliente. Então, participar de forma estratégica dentro do cliente e trazer os melhores caminhos. Então, estou bem animada. Acho que realmente a gente tem uma parceria de muita soma. É isso aí. A nossa expectativa é essa. Cada vez se envolver mais com cada job, com cada projeto. E entregar aquilo que poucas agências conseguem entregar. É isso. Valeu. Obrigada. E o ABC com o Jornal fica por aqui. Tenham todos uma excelente noite. Nós temos um encontro marcado amanhã. Até lá. E o ABC com o Jornal fica por aqui.